Olá, amiguinhos! Alô? Põe nejda! Põe nejda! Põe nejda! Põe nejda! Obrigado por assistir! Olá! Olha lá! Vamos lá embaixo! Epa! Vai, Stacy! Tchau, tchau, Stacy! Tchau! Que delícia! Vou comer esse! Ainda estou com fome! Quero esse! Queijo! Seu brinde! Você pode escolher! Obrigadinho! Oi! Olá! Você vai dirigir? Sim, senta lá! Tchau! Estamos subindo! Apaga o fogo, Stacy! Então me ajuda! Vem, querido! Conseguimos! Amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha, mande para os amigos e tchau! Fala tchau! Tchau!